Fala aí, galerinha aqui, fala aqui, é o Kotaro, o Ritokiri, vamos ver um vídeo para vocês, vamos ver de qual é que é desse jogo, a gente pode jogar solo, copie online, o copie local, eu vou jogar sozinho, tá, eu vou estar jogando esse jogo pela primeira vez, o que que tem aqui? Modo foto, assistência de mídia, dificuldade, não difícil né, temos aqui, vou estar em Full HD, mas tem suporte para 4K, deixa tudo em alto, menos processamento, que é desnecessário, e você só pesa o processador né, sem necessidade, a gravação de filme, desfoque de movimento, não sei para que existe isso, isso aqui piorou, o cara que inventou isso aqui, é um cara muito cretino que inventou isso aqui, Desempenho, não, objetos físicos ligados, traços de raio, essas coisas aqui, não são tão necessárias, agora se você tiver um PC top da NASA lá, violento aí, roda tudo no alto e tá com foda-se né, mas vamos lá, novo jogo, E aí E aí E aí O que é isso? 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 Personagem A gente tem Recursos, pontos de habilidades Componentes PV, sangue, energia Cinético, biometria Sistema de motor Estrutura Ele é bem Saber Punk mesmo Temos recompensas Ok, itens equipados A matrimária E táticos aqui Armadura Aqui a gente recolheu ali No cenário Pernas Aprimoramentos Não temos média Temos Dois espaços para armamento E módulos também Ok, mapa e missões Tá, então cada setor Vai ter um local Específico Né Eu falo de nível Né E temos missões secundárias Também Ok Isso é para O bestiário Né Bestiário Material Temos as facções Também Opa Fechei aqui Sem querer As facções E Hum Hum Tem bastante facções Espécies Cada um tem uma história Quem quiser Para o vídeo Para ler com calma Tá Como diz galerinha Esse aqui é o jogo Completo Mais a sua DLC Que saiu Agora Recentemente Muita coisa Bom Depois a gente Dá uma olhada Nisso Vamos Se apegar no jogo Ok Seguimento do mapa Tá Mas eu Deixa eu só ver aqui Ok Tem mais alguma coisa aqui Não 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 Hum Hum Tá A gente tem Muitas perguntas Aqui Hum 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 Sim, algo causou a S.I.I. para implode. Houve alguns estranhos power surges aqui no Deep Stink recentemente, então pode ser relacionado, mas eu não sei. A resposta é o que está na porta. Eles não disseram que eu já estava lá. Poo, aquele descoberto juclidão. Sim, esses ferros significam negócio. Quero me acorde. Não vai lá antes de ir para o pásco. Ok, vamos aceitar. Beleza. Beleza. Nossa, tinha uma arma, não tinha? Beleza. Ok, isso aqui é energia. A gente tem essa mirinha. Ok, ambiente de raqueamento. Ahn... Ok. Como todo esquema de hackear, a gente vai ter que ter certos recursos. Para mim vir nesse aqui, eu vou ter que ter... Um recurso melhor. Opa, o que é isso? Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... A câmera, galerinha, é o que acontece. A gente não mexe com ela. A gente só direciona... O personagem, tá? Pão de ouvido... Deixa eu ver aqui... Armadura... Hum... É... Vamos ficar com o banheiro. Acesso negado. O que é bem tecnológico, né? O que é bem tecnológico, né? Isso aqui também não dá para mexer. Isso aqui também não dá para mexer. Ué... Os recurso deu respawn? Ah, tem um jeito de atirar normal, com certeza sim é com recuo né. Tá, vou ter que dar uma rodada aqui. Eu vi que tinha ali um, parece que tem um radar ali. Aqui não dá para interagir. Ué, realmente os recursos dão respawn hein. Tá, vamos dar uma escolarada para cá. Já viemos dali. Será que dá para descer ali? Aqui, dá. Fiz alguns aqui. Bloqueado. Uh, melhorias de armas. Hum. Vem para não é? Vem dali, vem dali. Aqui está trancado. Hum. Hum. Ok, deixa eu ver aqui. Pegou. Hum. Ah, aqui. Agora que eu reparei uma coisa aqui. Temos aqui. Temos aqui de habilidades. Mas por enquanto não tem nada. Olha aqui ó galerinha. Cada coisa aqui. Essas roupas, elas tem bonificações né. Tem 5 de alguma coisa ali. Deixa eu ver se dá para mostrar os detalhes. Ah, aqui ó. Físico. Físico. 5. Energia. 0. Digital. 20. Fogo. Ahn. Esse aqui. Só dá físico. Hum. 1 de cabeça. Interior. Mais 1. E 15. Digital. Eu acredito que esse digital seja a arma né. Esse aqui está dando mais hein. Vai tu mesmo. Se vocês não interagem com vocês. Tem que ter acesso negado. Não dá para ele para cá? Não. Ahn. Eu quis ver se tem mais alguma outra coisa. A gente veio daqui, né? Mas eu quero vir Só pra me ver Sobe essa escada Não 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 há nada Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada É Fina de quinha Dejeitei pra lá mesmo Deixa eu ver isso aqui Não, não dá pra fazer nada Voltei Me ajuda, certo? Hum Ei, eu... Ah, não management Ah, nada Ah Ah Não Eu não Ah Eu UFO Vou Atribui É, mas ali não quer deixar a gente ir. Interagir com isso aqui? Não dá pra interagir. Aqui a cesta negada. Aqui também interagir, não faz nada. Não agora, né? Aqui pra ligar o monitor, desligar. Olha, eu acredito que seja a cura. Pois é, eu preciso ir pra cá, mas o jogo não quer permitir eu ir. O jogo não vai deixar eu ir, não? Deixa eu ver aqui, deve ter alguma coisa. Qual é a coisa? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. não tem muita coisa aqui é, mas eu estou tentando passar aqui mas ele não quer deixar passar, né não quer deixar passar nem é desse mundo não tem módulo não tem nada moramento, não, não não ué, jogo, você não vai deixar interagem com esse aqui bom, galerinha eu tive que dar uma rodada no mapa para poder descobrir o que é o jogo em si olha aqui, ó você tem que fazer esse aqui você tem que segurar o Y para ele usar essa maletinha para ele usar esse círculo aqui de hackeamento para poder hackear a porta e poder passar ok mirar e recarregar isso é meio óbvio também, né tá, outra coisa a mira baixa é para esses bichos aqui esses monstrinhos, né e tem a mira alta é essa aqui, ó beleza beleza Ok, mira alta. Eita, fiquei abaixada ali. Tá, com a mira alta, a gente anda até um pouquinho mais lento, né? Beleza. Diagnosing. Done. Report. Power readings erratic. Energy fluctuations affecting WMD system. Exact cause unknown. SI offline as protective measure. Current repair protocols invalid. End report. Listen, boom! We're waiting around a species up here. Have you seen any reports about your adding energy fluctuations? You have one job! Get it done! I've uploaded the SIS's override codes. Don't sing me again until it's done. Internet system access code. Downloading. Installing. Done. Revising work order task list. Done. Tasks. Revising external interface. Circuit system. Permit memory map. Reset. Devolve. Installing. Move. Move. quarters. Catedral ability. Tinhaилась. Abaixo. Player estamos com as pridepans. Olha aqui. Tem muita informação, tem textos, tem aprimoramentos aí, tanto do corpo, do físico, a gente pode mudar o estilo de roupa também, depois vai ter loja, vai ter comércio, a gente vai ter nave, vai ter carro, vai ter bastante opção também. E aí E aí E aí E aí essa essa questão também de ter facções também com certeza vai a gente vai fazer missões para um vai ser inimigo de outra é com certeza a gente vai ter aquele teste social também né de para qual facção que você vai você vai trabalhar com a missão que vai fazer para tal facção e a gente tem a barrinha ali de energia da barrinha azul e tem a barra em vermelha de sangue ali ó se a gente pegou alguma coisa que interessante não pegamos nada por enquanto e armas a gente vai ter vários tipos de arma vai ter arma laser canhão é eu não sei se a gente vai ver se algum robô algum mexa né mas como que é um jogo futurístico né bem capaz de ter não posso aqui a você esse mapa ali mostra companheira beleza subimos de nível isso aqui é para explodir né certeza beleza aqui é esse aqui não vamos ver aqui habilidades sinais vitais beleza beleza manusei da arma é muito bom pontaria não tem xp é precisamos de xp bora e e e e e e a gente tem essa esse campo de visão mas o tiro mesmo vai sair naquela setinha branca lia tá então então não vão confiando muito na esse campo de visão não que não é bem assim não esse jogo também tem chefes tá e e e e e e e não é bom matar não é bom matar esses robôs ali porque se eu tiver que fazer algum favor alguma coisa para facção dos robôs ali eu não posso estar negativado com eles né eu não posso estar negativado com eles né por enquanto só posso hackear os amarelos e 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 Desce aqui? Não. Vamos ali, de boa. O que? Neutros. Não, não, não. Ok, matei só bandidos. Então, não afeta o meu status. Ele tem uma pegada também do Far Load, né? Hum, reequipar. Beleza. Ok, troca de arma. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Arma primária e arma secundária. As armas também tem status, tá, galerinha? Vai ter status de... Elementais, né? Elementais, assim dizer. Temos raio, temos fogo. Acho que aquela lei deve ser de precisão. Decisão. Deixa eu ver aqui. Danas por tiros. Não, não é isso que eu quero ver. Vamos aqui em armadura. O que isso aqui nos dá? Fogo mais sete, físico. Ó, ficou da hora, hein? É mais digital aqui, tá mais, hein? Tema. Tema, tema. Acho que não é. Tema. 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 I. Tema. 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 Tchau, vãi, gente, vãi, gente. O bom que tá legendado em português, então isso já ajuda muito. Os neutros ali, galerinha, é aquela opção, né? Se você atacar, atacar eles, eles podem deixar você passar ou não. Beleza. Então. Tá, mas antes eu quero visualizar aqui, dar uma exploradinha. Explorar nunca é demais, né? Ah, tá, a gente volta aqui. Deve ser bem massa jogar com os amigos desse aqui, ou com os filhos, enfim. Hum, 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 hum. Você fixou o problema? Tudo bem. Agora, só re-bootar a coisa, e vamos chamar hoje. Os terminais de S.I. Interface, passam aquela hola-dor e cruzem a rua. Eu recorreguei o suficiente para obter aqui. Obrigado, amigo. Vamos beber uma bebida quando você chegar lá. Eu vou estar no Punk Bladder. Filha, olha... Alvã, vamos! Hervou. S.I., da cã Silva ao Para tudo isso, vai curtir. Vidade somente G�� até o温ido. Vidade. Reboot complete SI operating at full capacity System report WMD system operational Waste disposal fully functional Report sent About time I know I promised you a bonus But you know how it is Revenue is below targets Quotas haven't been met My hands are tied Yada yada Take your pick Now get back here Attention Emergency protocol 2 Delta 80 active In compliance with the Arcoology General contingency registry Proceed by the emergency tunnel bypass Ok, volte pela alguma Era do 13 Ele está fechado Não dá pra acessar essa porta Não dá Cadê o mapa? Não dá pra acessar essa porta Hmm Vai 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 O que é isso? 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 Agora voltou É realmente o jogo deu uma vagoutilha ali Beleza? Isso acontece, tá galerinha? O jogo dá aquelas bugadinhas, né? É, e é um jogo também que exige paciência, tá galerinha? Com as coisas demora um pouquinho para engrenar, mas... Aqui volta para cá. Mas o jogo vale muito a pena, tá galerinha? Muito a pena mesmo. Eu não sei se é munição infinita, eu tô achando que é munição infinita, hein? Tchau, tchau. Beleza? Que bom que a gente acha sangue com muita facilidade, né? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Componente. Eu vou usar aqui. Tá, mas antes eu quero Terminar de dar uma exploradinha, né Porque Ah, aqui voltou no início Beleza Arquologi, now in default shutdown mode Suggestion Interface with data node To obtain loaded sit rep And clarification Closest data node available in the Warrens And suggestion Most fight Opa Os ajudantes Opa 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 icks Opa Opa Beleza. Deixa eu ver isso aqui que nós pegamos. Um tático granada de choque. Não peguei nenhum módulo. Eu lembro que eu tinha pegado um módulo. Tá, locais. E inimigo. Esse monstro também, ele lembra muito do Ranger. Um Orc do Ranger, né? Hum. Aprimoramentos. Beleza. Abilidade de aprimoramentos. Ah, agora sim Ah, já tá equipado, né? Beleza Você já tá equipado Muito bom 3 de carga, consumo 60 de energia Um turno aumento de dano Bacana Eu não tinha energia pra fazer especial Tá bom que a gente não voltou muito longe Pra gente não perder o recurso É muito bom É, pro modo difícil tá até de boa Olha Oi, nem disse esse bicho chegando Beleza, subindo de nível Automaticamente subindo de nível Subindo de nível, nossa sangue enche E aí E aí E aí E aí E aí Tá, mas eu vou ir pra lá, deixa eu visualizar aqui. Tá com a cara que vai ter chefe nesse negócio. Nada aqui, nada aqui. ... ... ... ... ... o lugar está todo detonado Beleza, bora Beleza, bora Beleza, bora Beleza, bora Beleza, bora Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Business is good. 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 If this is good. Business is good. Business is good. Business is good. Business is good.